Eu me emocionei várias vezes durante o nosso encontro e por várias razões. É a felicidade do nosso encontro, apesar de nós estarmos nos encontrando por algo que não nos alegra, que é algo que nos une e que nos faz sermos parte de um mesmo processo, que é o processo da violência política que nós sofremos. É lindo a nossa resistência, mas é absurdo que em 2020 nós que somos mulheres de gerações tão diferentes, vivamos a mesma realidade que perpassa gerações de um processo político marcado por ataques tão rebaixados a nós, a nossa honra, a nossa intimidade, as nossas famílias, aquilo que nos torna quem nós somos. Aqui, esse nosso manifesto hoje é para recuperar a ética na política, para sublinhar a palavra ética, a palavra democracia com a palavra mulher e também para denunciar o que está acontecendo contra as mulheres candidatas a prefeitas. É por isso que nós precisamos reagir. E reagir com alegria, reagir com irreverência, reagir com debate de ideias. Lutar contra essa violência é crucial. Votar em uma de nós é votar em todas nós. E não há democracia sem mulheres, sem planos direitos das mulheres. Então é uma batalha dura e que nós vamos fazendo e nós vamos rasgando esse pano, nós vamos saltando esses muros e vamos furando essas barreiras. A gente está junto, com muita força. Eles não podem conosco. Eu fico muito feliz e muito grata à Maria do Rosário por ter criado esse movimento na direção da Manuela Dávila, minha querida amiga, quem eu admiro tanto, essa pessoa tão bonita, tão maravilhosa, tão inteligente, essa mulher política que é incomparável e que desperta, evidentemente, a inveja dos brutamontes da política, dos filhinhos de papai. Eu nunca sofri tanta violência quanto entre 2018 e 2020. Mas eu nunca fui tão abraçada como eu sou entre 2018 e 2020. E eu acho que esse nosso ato é um ato de denúncia. E eu peço para que vocês encaminhem para as nossas autoridades que naturalizam a violência, que tratam a violência como mais um elemento da disputa política e ela não é. Não é. Nós queremos disputar e eu quero disputar ideias com todos os que têm ideias. No mesmo naipe. Eu não quero discutir implante de cabelo de deputado homem, de candidato a prefeito. Eu não quero discutir se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta mulher de candidato a prefeito. Eu não quero discutir sequer, e poderia querer discutir, quem cria os filhos de candidato a prefeito. Porque esse é um assunto que para mim interessa, porque tem relação com a divisão social dos trabalhos e sexual dos trabalhos. Mas, enfim, não quero fazer essas discussões. Eu quero discutir saneamento, quero discutir água, quero discutir escola, quero discutir transporte, quero discutir coleta de resíduos, quero discutir creche, eu quero discutir a cidade. E aí E aí E aí E aí